Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero atualizar vocês sobre algumas coisas que estão rolando ainda sobre o lance da XP Investimentos. Para quem não assistiu os outros vídeos, a XP me ofereceu um investimento mirabolante, não me explicou exatamente do que se tratava, jogaram aquela live ali marota e eu acreditando ser uma assessoria premium. Acabei caindo, investi meu dinheiro e hoje eu estou menos 115 mil reais negativo. Vocês perceberam que está aumentando desde a vez que eu postei o primeiro vídeo e hoje mais uma vez a taxa de juros está disparando, ou seja, esse prejuízo ele só aumenta e eu ainda não sei o que fazer. Aliás, eu tenho sentido que eu não posso fazer nada, porque a minha gerente de contas ela sequer me responde. Bom pessoal, antes de a gente começar, eu peço que você se inscreva no canal, é muito importante. Se você está aqui por causa de vídeos de investimento, esse aqui não é o tema do canal. De vez em quando eu falo sobre isso, de vez em quando eu tento dar dicas para a galera. Já recebi inúmeras mensagens de pessoas que começaram a investir por conta de mim, por conta de coisas que eu falei aqui no canal. Isso é uma satisfação imensa, porque se eu ajudar uma pessoa só para mim está ótimo. Eu peço que vocês me sigam no Instagram, porque as coisas menores que forem acontecendo, eu vou colocando lá. Então é arroba loucobaltar. Fica mais fácil, porque aqui a gente acaba falando de outros temas e tal, então quem está querendo acompanhar isso aí pode ficar voando, beleza? Então me segue lá, arroba loucobaltar no Instagram. Bom, a gente está com o nosso grupo, a gente tem o nosso grupo de promoções. Se você puder entrar aí para dar uma moral, eu agradeço. E tudo que você comprar lá, se você quiser entrar no link geral aqui, basta você clicar no link. Ah, vou comprar, sei lá, uma cueca de jiu-jiteiro. Entra lá, vou comprar um airfryer de 70 quilos, 70 litros. Entra lá e usando o link você vai estar ajudando a gente. E outra coisa é o Playstation 5 Pro, que a gente vai estar sorteando aí no dia 10 do 11, agora desse ano, né? Lançamento do console vai ser dia 7 de novembro. Dia 10 de novembro a gente vai estar sorteando o console aqui. A partir de R$1, você está participando, o link está aí embaixo com todas as explicações. Você tem que conhecer a RB Store, meu irmão. Fala pra lei que o Siri canta lá na taxa. Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preços. Pra montar um PC gamer poderoso, meu irmão, ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta. Aleluia. Bom, pessoal, vamos lá. Cara, o vídeo tomou proporções que eu não imaginava que tomaria, né? O primeiro vídeo eu acho que deve estar com mais de 200 mil visualizações. Tem muito comentário lá. Nos primeiros dias eu tentei ler. Eu acredito que eu li quase os 2 mil comentários do primeiro dia. E eu agradeço muito todas as pessoas que comentaram ali. E a galera falou bastante sobre... Ó, isso daí tá muito estranho e tal, blá blá blá. Precisamos de mais informação. O vídeo parou em outros canais. E as pessoas falam, ah, foi ganancioso, foi ganancioso, perdeu. Agora em tuba, vai ficar chorando até quando e tal. E eu fiz um outro vídeo onde eu respondi esses comentários. Inclusive eu falei também do curso que a gente tava começando a vender aqui naquele dia, né? Eu já tava esperando pra poder anunciar esse curso do Holder já há muito tempo. Talvez eu tenha anunciado isso num time errado, né? Porque seria muito melhor eu botar a cara aqui e falar assim... Pô, tô ganhando... Pô, galera, juntei tanto de dinheiro até hoje usando essa metodologia do curso. Porque é verdade. Em vez de eu falar, pô, galera, tomei um prejuízo de 100 mil e tô vendendo o curso. Mas eu achei que as pessoas entenderiam, né? Que é pra... Ó, não faça a mesma merda que eu, cara. Mas, ok. O curso tá aí também na descrição. Uma coisa que eu posso garantir pra vocês, cara... Dificilmente vocês vão encontrar algo feito com tanto carinho e tanta dedicação quanto é os cursos do cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada no canal dele. Outra coisa, você não precisa comprar nada usando o link do canal aqui. Pode entrar lá no canal dele direto e comprar. Só que se você tem interesse em começar com investimentos, cara... Pra mim, é um dos melhores canais que tem aqui no YouTube. Beleza. Tem muita gente também que tá falando... Ah, ele tá farmando agora com a XP. Ah, ele quer ganhar dinheiro e ir pra poder abater na parada. Olha, cara, não tem o dinheiro que eu possa ganhar aqui que vá me fazer reverter esse prejuízo. Não tem como. Né? Vocês viram aí que a primeira vez que eu postei tava menos 100 mil. Agora tá menos 116 mil. E vai aumentar, porque a taxa de juros disparou aqui e... Só corrige no dia seguinte. Então isso aí é besteira. Né? Eu tô apenas aqui relatando algo que, na minha opinião, é uma parada escabrosa. Porque eu tenho uma tiquinha assim de voz. Né? E tem muitas pessoas que entraram em contato comigo. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que entraram em contato comigo. Dizendo que caíram na mesma coisa. E... E aí? Entubaram? Não tem dinheiro pra poder entrar na justiça? Não sabem o que fazer? Continuam sendo enganados ali? Então já que eu tenho um tiquinho assim de voz, eu decidi falar sobre o meu caso. Pra muita gente, até pra mim, é claro, é vergonhoso. É o Cristiano Ronaldo vindo jogar o Brasileirão e tomar caneta, sei lá, do Márcio Araújo. Né? Eu sempre falei aqui sobre investimentos, né? Consegui juntar uma quantidade de patrimônio que... Sei lá, nem sei quantos por cento de pessoas no Brasil tem isso. Só que aí, num determinado momento, eu chego aqui e falo. Ó, galera, me passaram pra trás e me... Tomei golpe e tal. Fico com cara de idiota. Muita gente me achando idiota. Então, ainda assim, né? Eu poderia ter simplesmente pago isso aqui. E, ó, pô, paguei isso aqui, tomei prejuízo. Agora eu vou enfiar a trolha nos outros. Vendendo, sei lá, é... Vendendo curso, vendendo bet, vendendo sei lá, né? Mas a galera que segue aqui o canal sabe que eu não faço isso. Eu falo pra galera, galera, o link tá aqui. Se você quiser comprar um link, compra. Se você não quiser comprar um link, não compra. E é isso aí. Todas as opiniões aqui no meu canal são 200% transparentes. Então, eu tenho feito isso pra tentar alertar as pessoas. Pra que as pessoas não caiam nisso. Um bom exemplo aqui de como as coisas funcionam aqui no Brasil é... Eu sempre falo pra galera pra tentar resolver as coisas da melhor forma possível. Conversando. Pô, se sentiu lesado? Liga e conversa. Conversa com a pessoa, explica o teu ponto de vista, a pessoa vai explicar... Só que a maioria das empresas, elas vão tentar provar que você tá errado, né? Recentemente aconteceu aqui um caso com a LG, né? Eu tinha comprado uma televisão da LG. A televisão apresentou problema com oito meses. Tem vídeo aqui no canal. E a LG não autorizou a garantia da televisão. E isso que tava dentro da garantia, né? E o que eu fiz? Coloquei o vídeo aqui na internet contando a história. O que que aconteceu? A LG rapidamente entrou em contato comigo e resolveu o problema. Só que, e se fosse você? Será que se você fizesse um vídeo ali e tivesse duzentas, trezentas visualizações? A LG te trataria da mesma forma, né? Então eu faço isso pra que as pessoas, primeiro, tenham coragem de correr atrás daquilo que elas têm direito. Que elas se acham no direito. E pra tentar dar uma voz. Porque eu sei que essas empresas, olha cara, elas... A empresa vai querer provar que você tá errado. Porque muitas vezes também, né? O brasileiro quer se dar bem em cima da empresa. Só que não é sempre. Não é sempre. E eu acho que as pessoas tinham que fazer o trabalho delas direito, né? Pra que esse tipo de situação seja evitada. Eu, por exemplo, poderia simplesmente comprar uma outra televisão, cara. Não faz diferença pra mim. Entendeu? Eu poderia, ó. Essa televisão aqui... Eu cheguei aqui pra minha esposa e falei assim... Aqui, tá vendo o problema aqui? Ela falou... Ela tem. Mas não faz diferença. Se eu botasse a televisão em outro lugar, não teria problema nenhum. Mas eu fiz isso e a LG deu a televisão. Beleza. Agora, voltando no assunto da XP. Tem muita gente falando besteira. É muito chato eu ficar fazendo vídeo aqui todos os dias sobre isso. Só que cada vez que eu mexo, a parada vai ficando mais funda. Cara, olha. Centenas de assessores de investimento. Incluindo muitos de dentro da XP entraram em contato comigo e falaram... Baltar, olha. Os caras fizeram isso pra te passar pra trás. Se você quiser, eu converso com você. Conversei com muitos. Só que todos eles pediram anonimato. Não sei porquê. Todos eles pediram anonimato. Vai ver que tem medo de alguma represália da empresa. Eu ainda falei assim, pô cara, será que não foi burrice não? Porque a burrice é ok, né? Falaram, olha cara, não. Dificilmente foi burrice, né? Os caras sabiam o que estavam fazendo. Alguns falaram assim, ó, os caras não estão de olho em 100 mil não, cara. Os caras estão de olho na uma prata que você deu como garantia. Bom, eu não posso afirmar isso, mas é uma parada estranhíssima. Eu investigando aqui, e um inscrito me mandou uma parada no fórum Hard Mob. Que é um fórum de jogos. Olha isso daqui. Vamos lá. Um usuário aqui, um popular, ele postou no dia 26 do 9 de 2024. Agora, há pouco tempo. Fala pessoal, alguém aqui já fez algum swap via XP Investimentos? Acredito que eles podem estar passando a perna em muita gente. Gostaria de saber se alguém sabe se tal procedimento é comum e se vale a pena denunciar para algum órgão. Em resumo, me foi ofertado um swap, um nocional baseado no índice da APK35, o mesmo do meu. No caso, se os juros caíssem, eu ganharia. Se os juros subissem, eu perderia. É mais ou menos isso que eles explicam. Só que o buraco é muito mais embaixo do que isso daqui, pelo que foi explicado. E é uma coisa bizarra que eu não tenho capacidade de poder explicar isso daqui de forma clara para vocês. No material enviado, o valor base era de 5,30. Os caras ofereceram, eu não sei quando ofereceram para ele, mas vamos lá, vamos botar o meu caso. Enquanto no corpo do e-mail, para que eu fizesse o aceite, era de 5,40. O problema é que o valor do da APK do dia era 5,73. Ou seja, eu já entrei perdendo 0,33. Sem qualquer informação sobre isso. Ah, e ainda a chamada de margem foi feita errada, tirando do meu saldo da XP. Aqui, beleza, foi o problema que ele teve lá com a XP. Para piorar, o app não mostra quase nada. Não mostra. Não mostra nem o dia que eu dei o aceite. Eu não consigo ver ali o índice. Não consigo ver porra nenhuma. E outra coisa, é difícil você achar esse índice detalhado aí na internet. Vamos lá. É... Apenas o valor negativo, já que os juros subiram. Eu já pedi um extrato de diário por diversas vezes, inclusive notificação extrajudicial. E eles dizem que é impossível me enviar. O suporte do assessor e da mesa, nesse caso, é praticamente nulo. Minha XP também se esquiva das minhas perguntas. Acredito que terei que levar o caso à justiça. É basicamente a mesma coisa que o meu. Agora, olha só. Eu corri atrás para ver isso daqui. E aqui está o índice do da APK. Né? 35. Quando foi me ofertado isso, foi dia 27 de março. Eu vi aqui. Dia 27 de março. E no dia 28, eu dei o aceite. Porque o cara me ofertou isso em um dia. E me mandou uma mensagem no grupo, que eles queriam falar assim. Ó, se não entrar agora, é melhor nem entrar, filho. Porque agora é a hora. Se não... É now or never. Eu peguei, entrei, dei o aceite na parada no dia 28. Mas aqui, o que eles me ofereceram foi 5,45. E aqui no dia 28 de março, a abertura já estava em 5,71. No dia 28, quando eu assinei, né? No dia 27. No dia 27, eu não consigo ver aqui, né? Mas eu consigo ver dia 25, 5,70 e 5,71. Variou entre isso aqui. Não caiu mais do que eles me ofereceram. Que era aqui, ó. 5,45. Um mês antes. Quando eu entrei na operação, eu já entrei negativo. Por isso, talvez, aqueles 6 mil. Que quando eu aceitei, eu falei. Pô, já entrei perdendo 6 mil, cara? E o cara falou assim. Calma, porra. Isso é normal, cara. Depois, isso daí se converte em lucro. Quem ficou com essa grana? Porque eu sou um imbecil. Eu sou um imbecil. De não ter conferido essa c**** que eu nunca tinha ouvido falar nesse índice, né? Então, o cara me ofereceu uma c**** que era a precificação de fevereiro no início de abril, quase. E olha o spread aqui que eu paguei. Isso é normal? Pode ser normal pra corretora trabalhar com spread aqui, não sei o quê. Mas onde está a clareza do cara falar assim, ó. A gente vai iniciar o teu negócio hoje, a gente vai atualizar o índice pra você. Com o valor de hoje, do dia. Não. O cara me ofereceu a p**** de um mês atrás. Outra coisa. Várias pessoas me mandaram mensagem e falaram assim. Baltar, não tinha indício nem f**** um de que o Brasil ia descer a p**** da taxa de juros. Você pode ver, não tinha um voto sequer no cupom. Você pode ver que desde daqui de janeiro, sobe, 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 sobe. Isso aqui, eu não sei exatamente, eu juro real, não sei exatamente o que significa. Eles tinham ficado, mais uma vez aqui, de me oferecer uma estratégia pra sair. E aqui, lembra quando eu falei assim, algumas semanas atrás, caiu, chegou aqui a 5,86, né? Com fechamento 5,89. Aqui eu poderia ter saído, tomado um prejuízo. E falaram, ah, galera, porra, fui ganancioso mesmo, o cara me ofereceu a parada, meu olho cresceu. Cara, beleza, saí aqui tomando meu prejuízo da operação. Mas cara, olha, nada do que os caras me ofereceram era verdade. Nada do que os caras me ofereceram foi justo. E os caras ainda fizeram uma pressão em cima de mim. E me passaram a informação errada, que se eu segurasse essa p**** até 2035, eu ia receber IPCA mais 5,45. O que é mentira. Confirmada pelo chat GPT e confirmada por uma porrada de gente que me mandou mensagem explicando essa caceta dessa operação. Aí, quando eu fiz, se eu não me engano, o terceiro vídeo, que foi do chat GPT, um inscrito falou assim, pô, eu tava vendo agora a mensagem, a notícia de que a XP Investimentos foi multada em 5 bilhões pelo PROCON de Minas Gerais. Por quê? A investigação começou após denúncia de investimento que não informava adequadamente os riscos envolvidos. Vocês que viram todos os vídeos. Vocês acham que os caras me informaram todos os riscos envolvidos? Cara, olha só. Eu passei pra vocês exatamente tudo. Então, os caras foram completamente claros comigo. Perfeitamente claros sobre tudo que envolvia essa operação. Isso nem é um COI. É um derivativo de balcão. Teve muita gente mandando mensagem em Rino, fazendo a analogia de E quando você vai no shopping comprar uma roupa, você pergunta quanto de comissão o vendedor tá ganhando. Se é tão idiota assim você querer saber quanto o assessor tá ganhando em cima de você, por que a CVM agora vai obrigar, se eu não me engano, a partir de novembro, que todas as operações feitas por assessores tem que estar claro quanto o assessor tá levando? Por que a CVM tá fazendo isso, então? Se eu sou idiota de querer saber quanto o cara ganhou. O cara tinha várias formas de me explicar o que era a operação de uma maneira que eu ia pular fora. Por exemplo, estou recebendo comissão de tanto. Trata-se de você estar trabalhando com opções, eu já ia pular fora. Porque o cara falou de opções, eu pulo fora. Não mexo com isso. O cara poderia ter falado que eu já ia entrar no prejuízo, porque eles estavam me oferecendo 5,45 e no dia o índice da picagem tava 5,70. O cara poderia ter falado pra mim que essa garantia... Nós estamos dando aqui um milhãozinho de garantia. Na verdade, era a p*** de um empréstimo que eu estava pegando, né? Pra pagar o CDI 100%, apostando no IPCA, na queda do IPCA. Uma coisa assim. Se o cara fala opções, empréstimo, comissão... Se o cara usa essas palavras, eu ia pular fora, cara. Mas eles devem ter alguma aula aí. Não pode falar essa p*** da gatilho. E os caras vão cair fora. Então, mais uma vez... Me enganaram ou não me enganaram? Vamos lá. O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do PROCON, multou a XP, investimentos, corretoras e câmbios, em um valor de um pouco mais de 5 milhões. A multa foi aplicada à empresa por induzir consumidores a realizar investimentos sem ter a plena ciência das condições do negócio, segundo informou o PROCON. De acordo com as informações do MPMG, a investigação começou após o consumidor registrar uma denúncia na ouvidoria da entidade, alegando que a XP Investimentos, por meio de seus assessores, ofereceu um investimento denominado Certificado de Operações Estruturadas, o que não foi isso. Eles ofereceram outras coisas pra mim, tal de colar, não sei o quê, um monte de coisa que eu não aceitei, nada. E o que eles ofereceram pra mim era o swap. Swap? Podia ter visto o nome. Swap? Troca? Troca com o quê? Sem informar adequadamente os riscos envolvidos e o prazo necessário para resgatar o valor do investimento. Ainda segundo o Ministério Público, a denúncia foi acompanhada por documentos, incluindo troca de mensagens entre o consumidor, assessor de investimentos do XP, além de reportagens que detalhavam os riscos ao COI. Tem várias coisas assim no YouTube. Mas você não acha tanta coisa do swap. Tanto que quando eu estava viajando, eu estava lá no Chile, eu procurei coisas sobre o swap na internet, vi algumas explicações e não entendi nada. A maioria eram assessores das próprias corretoras explicando como é um negócio maravilhoso. O consumidor também chegou a apresentar conversas via WhatsApp nas quais questionava e comentava os atendentes sobre o investimento. Exatamente a mesma coisa que eu fiz. E eu tenho tudo, tudo documentado. Uma coisa, o advogado da Márcia, Goldsmith, entrou em contato comigo e ele está analisando o meu caso. Eu fiz uma reclamação no Banco Central e também fiz uma reclamação na CVM. Só que lá você não consegue enviar os arquivos, cara. Eu até botei no corpo do e-mail um link para o Google Drive para os caras acessarem todo o meu caso, que lá tem todas as conversas detalhadas do WhatsApp, tem todos os áudios. Inclusive, eu tenho a reunião gravada, onde eu falo para eles, cara, vocês apostaram com o meu dinheiro. E todos eles ficaram com cara de bunda. Inclusive, a minha gerente falou assim, cara, mas você já está com 40% positivo esse ano, cara. Você está preocupado com isso? Então, vamos lá. Em sua defesa, vamos ler aqui a defesa da XP. A XP até conseguiu demonstrar que informou de forma clara e prévia que a retirada do valor investido só poderia ser feita em um período de 5 anos. Fizeram um COE de 5 anos para o cara. No caso do meu aqui, pelo que eu entendi, eu posso tirar o meu investimento qualquer hora. Mas se eu tentar tirar hoje, eu já mandei aqui mensagem para a minha gerente desde quarta-feira, de quinta-feira, aliás, e ela não me responde mais. Ou seja, se eu quiser tirar o meu investimento agora, porque, sei lá, amanhã, como está subindo isso aí, subir aqui é D mais 1, né? Depois eu vi também mais uma coisa. É D mais 1. Então, se tem uma disparada, eu vou pagar essa diferença. Provavelmente, eles vão ficar com essa diferença, né? Então, eu não consigo tirar, porque ela não me responde mais. Ela simplesmente não me responde mais. Não sei se ela foi informada lá, assessorada pela parte jurídica, para não me responder. Ela não me responde mais. Eu não tenho mais nenhum contato com a XP. Fiz uma reclamação no Reclame Aqui. E eu recebi uma mensagem privada da XP dizendo que o meu caso está sendo analisado com prioridade. Inclusive, junto ao Banco Central. Então, essa foi a informação que eles me passaram. Então, a gente tem aqui mais um monte de indícios de que a coisa foi muito estranha. Eu já ia entrar tomando uma porrada. No primeiro mês, esse investimento já estava, sei lá, R$70 mil negativo. Em uma semana, estava R$44 mil negativo. O cara não chegou para mim e falou assim, ó, cara, prepara o teu coração que essa p*** vai variar para c***. Talvez amanhã você esteja devendo R$10 mil. Eu ia falar, pô, não vou entrar nessa p***. Amanhã eu posso estar devendo R$10 mil, e estar no outro dia R$20 mil, estar no outro dia R$30 mil. O cara não falou nada. Falou nada. Para mim, essa p*** variava igual uma empresa normal. Pode ser que tenha uma porrada ali que a empresa caia e suba, mas pelo que eu entendi, a alavancagem foi tão alta que a parada estava variando. Estava variando um absurdo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui também um dos comentários que eu selecionei, e tem vários. Deixa eu pedir para o diretor grifar aqui o nome da pessoa, mas olha o que essa pessoa falou comigo. Oi, Rodrigo. Não sei se você vai ler essa mensagem, mas espero que sim. Viu seu vídeo sobre o assessor da XP? Eu sou economista, especialista de investimentos, e como o Fábio, também sou CNPI. O Fábio que ela diz é o Fábio Holder. Trabalhei como especialista de investimentos, e cara, posso te falar que esse cara jogou muito sujo com você. Te falar que essa operação que tu tá é muito complexa, e tenho quase certeza que nem ele sabe direito que te vendeu. A complexidade é tão alta, até para quem entende de mercado. E outra, posso te falar que essa galera que trabalha com distribuição de produtos, sofre uma pressão danada para bater meta. Quando não é isso, realmente é porque eles ganham um percentual em cima da operação. Então, o conflito de interesses é imenso. Eu sei disso porque eu atuei como especialista, e distribuía produtos, e me sentia que eu sofria uma certa represália por tentar vender o que era melhor para o cliente. A maioria dessas pessoas que estão nessa área estão sofrendo pressão para empurrar produtos que não fazem sentido para o cliente, como o COE, ou então estão empurrando porque o salário é baixo, e precisa de comissão, e o pessoal não tá ligando para o seu bem. Eu te dou 200% de certeza disso. Isso daqui é um dos comentários que eu selecionei aqui, como tantos outros. Teve comentários aqui, que as pessoas detalharam muitas coisas para mim, inclusive mandando mensagens de voz, e que eu agradeço muito, a compreensão e a colaboração de todo mundo. Aí eu botei assim, então você acha que foi de má fé? Ela falou, eu acho que ele não sabia direito o que estava vendendo, e até por isso ele não te explicou. Pelo que eu entendi, então essa daqui é uma das que achou que não foi má fé, foi burrice. Pelo que eu entendi, sua assessoria é da XP, INC, certo? Eu não sei como funciona o sistema de metas deles lá, mas a estrutura comercial da parte de investimentos no geral, tem muito conflito de interesse. A gente é muito pressionado, ou não tem o salário, ou o salário é muito baixo, e as operações mais absurdas assim, são as que dão o maior lucro para a corretora. Sinto muitíssimo pelo ocorrido. Às vezes vale a pena tentar entrar na justiça. Talvez até ajude os bancos e corretoras a enxergarem que esse modelo não é salubre nem para quem trabalha, nem para o cliente. E eu mesmo tive um burn-in nessa área, passei a minha vida toda me dedicando ao mercado financeiro, e hoje eu nem sei porque não me vejo mais atuando nisso. É uma ilusão até para quem trabalha, porque no final a gente não ajuda de fato o cliente. Aí ela botou aqui, mas só para você entender, quando te falaram que ganham com isso, funciona assim, o banco e a corretora vive da diferença de taxas que eles pagam e recebem. O nome disso é spread. As operações com maior spread sempre são essas bizarras, ou COI, ou oferta pública. Se o banco ou uma corretora vende uma renda fixa, tipo CDB, ou LCI, mesmo que ela capite um milhão, ela vai lucrar muito pouco. Com isso eles ficam entrando em contato, tentando te realocar o tempo todo. E às vezes o assessor recebe uma parte desse spread de comissão. Por exemplo, essa operação de COI, dependendo, dá uns 10% de spread, às vezes 6, às vezes 5, em cima disso, e aí o volume, em cima do volume, e aí o assessor ganha um percentual desse percentual, que é tipo uns 2%, se for. Então ele nem vai ganhar tanto assim, mas a pressão é grande, e se ele for AAI, ele sequer tem salário. Aí ela continua. Então o mais importante é o fazer barulho, e mostrar de fato o que acontece. Por que tem assessor fazendo isso? Por que se tem assessor fazendo isso? É porque a cultura do banco ou corretora estimula eles. O problema é sistêmico mesmo. O sistema é propício para a f*** da vida de quem trabalha lá, e é do cliente. Abra uma reclamação no Banco Central, e bããããã. Beleza. E ela coloca aqui, Fui dar uma olhada no contrato que você está posicionado, da APK35, e realmente não é um contrato simples. Não deveria ser permitido comercializar. Certeza que esse assessor sequer tem gabarito para isso. O swap, que é a operação que você está, é uma troca de fluxos de caixa. Isso que torna ainda mais complexo, porque você está posicionado em duas pontas de contratos futuros. Era mais fácil simplesmente ter comprado o contrato em si. Mesmo assim já seria arriscado. No caso do seu swap, é elevado a 2. Teve pessoas aqui falando que isso daqui sequer deveria ser oferecido à pessoa física, que isso aqui tem mais a ver com empresas, né? Grandes empresas que trabalham com investimento e tal, CNPJ. Então, cara, eu recebi muita mensagem aqui. É lógico que eu recebi muita gente tentando me dar golpe também, passar perna, uma porrada de coisa bizarra. Mas recebi muita mensagem de pessoas que estão, como eu, atônitas com o que está acontecendo, se oferecendo a ajudar. Cara, olha, é bizarro, assim, que eu recebi mensagens de pessoas querendo pagar. Querendo pagar a dívida. Pô, Baltar, como eu posso fazer para te ajudar? Pô, Baltar, eu tenho tanto para te ajudar. É, cara, olha, não quero nada disso. Não precisa, cara. Pelo amor de Deus. Eu não vou botar ninguém numa situação dessa. Eu não estou passando fome. Não estou precisando. Graças a Deus. Se você quer ajudar o meu trabalho, cara, eu fico feliz quando entra o Prime, quando entra o membro no YouTube, porque eu estou aqui conversando com a galera, estou vendo que a galera está gostando da parada. Isso daí me anima. É, porra, R$2,99. R$2,99. Não precisa me enviar dinheiro nenhum, cara. Nada. Não preciso. Graças a Deus, eu agradeço muito que as pessoas queiram fazer isso por mim. Mas, cara, não precisa. A minha ideia aqui é apenas que as pessoas não caiam nesse mesmo problema que eu caí. Eu não vou dizer que é golpe aqui porque eu não acredito que uma empresa daria um golpe. Uma empresa do tamanho da XP daria um golpe. Mas eu acredito que eu fui induzido ao erro. Assim, muita gente aqui mandou... Cara, eu gostaria de poder ler todas as mensagens aqui para vocês. A minha esposa leu muita mensagem para mim. O Instagram, ele faz a questão de esconder as mensagens. Olha, é uma dificuldade, cara. Então, eu gostaria de ler todas as mensagens, mas é muita coisa, né? É muita coisa. A minha ideia é que as pessoas não caiam mais nisso. Outra coisa. Quando eu falei, todo mundo... Ah, as pessoas só chegam perto de você para te passar para trás. As pessoas aqui no Brasil sempre crescem o olho, sempre querem ganhar dinheiro em cima de você. Cara, olha, é óbvio que eu falei disso generalizando porque é de uma forma geral que acontecem essas coisas. Acontece no Brasil e não adianta você dizer que não, né? Até o próprio sistema aqui, como as coisas funcionam, propriamente dentro das corretoras, faz com que os caras fiquem numa sinuca de bico ali. Pô, eu preciso comer. Eu tenho minha família para cuidar, meu filho, minha mãe, sei lá. O outro cara lá está milionário, filho. Vai tomar uma trolinha aí, né? O que tem? Bom, cada um faz o que acha que tem que fazer. Eu jamais faria esse tipo de coisa, né? Você, porra, botar a mão ali no patrimônio, né? A pessoa demorou tanto tempo para juntar. Foi difícil para... Cada centavo. Muitas vezes eu abri mão de algumas coisas, estudei para... Trabalhei para... Fui resiliente ali todos os meses eu fazia. Ah, Botão, você deveria ter estudado mais. Cara, eu estudei a minha carreira, cara. Eu não tinha muito tempo para poder estudar isso aqui. Eu estava estudando para poder ganhar mais. Então, quando eu falo de uma forma geral sobre isso, não quer dizer que não existam pessoas sérias aqui dentro do Brasil, né? Que sejam honestas, que sejam claras com os objetivos, que sejam sinceras com os clientes. Eu imagino com essas bombas que têm estourado aí por conta da XP, principalmente, né? O cara que deu... Que forçou o pai a entrar numa... Pegar 15 milhões de empréstimo. Olha a parada. Olha que do... Isso não foi uma p... Tipo a minha, né? O lance da Márcia perdeu 16 milhões. Agora aí essa p... De 5 milhões de multa. Aí aqui também é falta de transparência ou golpe. Olha o... O título aqui do que o cara postou. Falta de transparência ou golpe. Então eu imagino as pessoas sérias que trabalham no mercado financeiro. Tem uma porrada de gente que entrou em contato comigo e falando assim, olha Baltar, eu sou assessor de investimentos, eu sei que talvez você nem queira falar comigo porque você está desconfiado, está recebendo... Tipo assim, desculpa por ser homem, tá ligado? Desculpa por ser assessor de investimentos. É desculpa por trabalhar com investimentos. Só que tem gente que é séria, né? Veio muita gente aqui de canal pedir para analisar ou... Muitos canais grandes, né? Falei com muita gente aqui de canal grande. Falei assim, ah cara, você pode fazer o vídeo do que você quiser. Quer a operação? A operação está aqui. Mandei o contrato lá, pode analisar o que você quiser. Não tenho medo de ir da pessoa falar assim, olha Baltar, você estava errado. Pô, estava errado? Estava errado? Sinceramente, estava errado? Beleza, você pode falar que eu estava errado. Mas eu não acho que eu esteja, cara. Eu não acho porque se eu tivesse errado, eu ia chegar e botar a cara aqui na internet e falar, galera, olha, pô, eu cabacei mesmo, cara. Eu entrei numa... Vamos supor que eu tivesse entrado numa p*** de opções com alguma empresa, com alguma porra assim, apostar-se na queda da NVIDIA, por exemplo, né? Ao invés de comprar a ação, apostar-se na queda da NVIDIA. Se eu tivesse feito uma merda dessa assim, federal, eu ia chegar pra vocês aqui e ia falar, vocês sabem que eu falo, cara. Eu falo, não tenho vergonha, né? Agora, o que eu estou falando é o que eu estou sentindo. Eu acho que me passaram pra trás, cara. Eu acho que não foram sinceros comigo e isso está rolando no dia 28 que eu assinei o contrato. Desde o primeiro dia, cara. Porque eu já entrei lá com 6 mil negativos, sei lá, e eu tenho tudo documentado. Tudo. Tudo. Todas as gravações, tem a reunião, eu quero poder botar a reunião aqui. A gente vai pedir autorização pra justiça pra botar a reunião aqui com a cara de todo mundo. A cara dos envolvidos. Eu espero que a justiça libere isso. Eu até fico... Quem está querendo fazer isso? É meu advogado. Eu fico... Até... A galera viu na live ontem, né? De vez em quando tem umas recaídas. Pô, cara, será que foi maldade? Ou será que não foi burrice? Pô, eu não acredito que as pessoas iam fazer essa... Cara, eu fico... Pô, tá, foi maldade. Foi filha da... Pô, cara, será? Será? Porque, tipo assim, se eu pego e boto a cara da pessoa aqui, será que essa pessoa trabalha em outro lugar? Olha quantas visualizações tem os vídeos. Olha quantos clientes a XP já perdeu. E vai me perder. Eu estou só vendo como é que eu faço para poder mudar a custódia, passar para um outro lugar. Olha quantos clientes, cara. Até onde vai chegar essa... Por que que precisa passar os clientes para trás, cara? Não vale mais a pena você assessorar a pessoa de uma maneira séria? De uma maneira honesta? Não é possível, cara. Na minha cabeça isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu fico assim, achando que, pô, sei lá, o cara não fez de maldade, mas aí quando eu vejo que o cara me ofereceu uma... Já estava desatualizada. O cara me ofereceu 5.45. A pô... Estava em 5.70, cara. Eu entrei em 5.70. Olha só, presta atenção. Eu entrei em 5.70. Em agosto, chegou em 5.89. Que a gente viu aqui. Aqui, mostrando aqui. Eu entrei com 5 e... Aqui. 71. Foi o que eu entrei. Aqui estava 5.79. 5.86. Aliás, desculpa. 5.86, 5.92. Eu poderia ter saído aqui. Aí depois já abriu com um gap, ó. 88. Um gapzinho aqui. Tá f***. Eu poderia ter saído aqui, cara. Os caras não cumpriram nem com a promessa que eles fizeram de vamos te dar uma assistência. Não deram f*** nenhuma, cara. A gerente ainda tentou sair fora. Ainda falou assim, ó, Rodrigo, não tem ninguém querendo sair fora aqui, não. Tem sim. Tem sim. Tem. Porque a outra gerente lá que foi empassada falou assim, ó, Rodrigo, eu peguei todas as coisas que você me passou. Passei o teu descontentamento pra aqui, pras pessoas. Estão cuidando sim do seu caso com prioridade. Enquanto não resolverem isso, a conta volta pra fulana. Foi isso que aconteceu. Já tinha mudado lá no site da XP a minha gerente, né? Ah, vamos mudar aqui. Foi assim que falaram pra mim. Ah, vamos mudar aqui porque agora estou numa outra oportunidade, blá, blá, blá. Aí já tinha mudado. Aí agora, depois que tentaram passar a trolha pra outra mulher, ela provavelmente deve ter chegado lá e falado assim, aqui, eu vou segurar isso aqui não, filho. Isso aí é problema de vocês. Aí voltou. Então vai me meter pra mim que não queria sair fora, né? O assessor, eu já falei que não quero nem ver com um pintado de ouro. O assessor do chiclete. Eu gostaria de poder botar a cara dele machucando o chiclete aqui pra vocês na reunião, cara. Mas às vezes, eu juro que eu fico com pena, cara. Eu juro que eu fico com pena. Porque, sei lá, vai que o cara não consegue trabalhar nunca mais, ó. Olha, cara. A única coisa que eu queria é... Eu queria que as coisas fossem justas. Justas. Ó, uma situação justa. A XP me ofereceu essa p***, sei lá. Eu não sei. Eu não sei como seria justo aqui nesse caso. Eu, sinceramente, eu gostaria de esquecer que essa p*** existiu. Esquece. Mata essa merda aí, né? Eu gostaria que fosse feito isso. Fosse feito um acordo, sei lá. Mas eu não sei como poderia ser feito, né? Eu aceito sair no prejuízo pela minha burrice. Ó, ó. Pela tua burrice, tu vai pagar tanto. Ok, eu fui burro pra c***. Fui burro. Será que... Eu fico ainda achando que, porra, será que eu não fui vítima, cara? Será que não me passaram pra trás? Mas tem centenas de pessoas aqui, assessores, uma porrada de gente que eu mandei, né? Eu falo, cara, te passaram pra trás, cara. Te passaram pra trás. Aceita. Não era pra ter sido feito isso com você. Não faz o menor sentido. Não tinha nenhuma possibilidade do Brasil descer os juros. Não existia isso, cara. E resumindo, como é que fica daqui pra frente? Eu não sei. Eu não sei se pode travar essa porra. Não sei. Gente, não fala comigo. Ninguém fala mais comigo, né? Não sei o que pode ser feito. Resumindo aqui, né? O que me falaram com uma frase. O cara falou assim, cara, você tá num avião sem piloto. Sem autolending, né? Você pode pousar ali automaticamente. Você tá aí no mato sem cachorro. É isso. Essa porra pode virar e eu ganhar 100 mil? Pode, mas pode descer e eu perder um milhão? Pode subir e eu ganhar um milhão? Pode! Mas nem se eu ganhasse um milhão eu ia conseguir tirar porque ninguém fala comigo. Como é que eu faço? Eu só queria sair dessa... Largada, ó. Acabou. Isso aqui nunca existiu. Vamos fingir que nunca aconteceu? É isso que eu queria. E aceito pagar pela minha burrice. Aceito pagar pela minha burrice. E quanto ao assessor lá e a gerente, cara, olha. Que botem a mão na consciência. Só isso. É isso aí, galera. Me sigam lá no Instagram se vocês quiserem acompanhar mais. Arroba Louco Baltar. Beleza? Não esquece de participar aí do sorteio, do Playstation se você quiser. Também se for comprar alguma coisa na Amazon e puder usar o link do canal. Eu agradeço a força. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho